Eu vejo com muito bons olhos, é um movimento importantíssimo para as emissoras de rádios católicas, por consequência para a própria comunicação da igreja hoje. Principalmente nesse momento que nós temos o Papa Francisco, que é um maravilhoso comunicador. Então a nossa missão cresceu em responsabilidade. Então é necessário que as rádios e televisões católicas do Paraná se unam para que tenham realmente mais força, mais representatividade, inclusive política, porque precisa. Acho que vai ser muito bom. Demos aqui agora em Curitiba o segundo passo. O primeiro foi naquele encontro de Guarapuava, agora o segundo. E vejo que todos estão realmente imbuídos nessa vontade de formar esse grupo cada vez mais forte que é tão importante. Então eu estou feliz. Acho que conseguiremos fazer realmente um grupo muito bacana, muito forte, para poder levar cada vez mais a evangelização, que é a nossa missão. Obrigado. 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 O que é isso?